A família é grande e unida. É difícil encontrar um cantinho do zoológico onde eles não estejam. Tomando sol em cima do muro, empoleirados e até passeando em cima da anta. Nem mesmo o olhar intimidador do jacaré amedronta os urubus. Eles se sentem mesmo em casa. Aqui tem tudo o que precisam. Sombra, água fresca e comida. Eu acho que a população não pode se alimentar eles. Porque se se alimenta, eles vão vir a respeito da alimentação. A direção do zoológico estima que existam cerca de 600 urubus na região. Uma superpopulação que para alguns deixa o ambiente mais feio. E que também traz preocupação. Deve retirá-los porque eu moro aqui perto e eles já entram no meu apartamento. Então isso atrapalha muito. A gente vem visitar o parque e a maioria só tem urubu. Então tipo assim, eu não acho bom não. Mas também tem quem não se importe tanto com a presença deles por aqui. Eu acho que eles estão aqui porque gostam daqui. E aí levando eles para outra região, se aqui prejudica os usuários na outra região, não vai prejudicar também? Deixar que as aves permaneçam no zoológico também é a opinião do Miguel. Porque eu gosto muito de urubu. Não faz mal para ninguém? Não. Tem que deixar o bichinho quieto aí. Uhum. O supervisor geral do zoológico explica que eles não são considerados um risco à saúde do homem. Eles ficam principalmente próximo dos recintes. Igual pode ser visto agora, eles ficam em locais onde eles possam tomar sol. À noite eles ficam nos lugares das árvores. Agora, a questão, a gente se preocupa sempre principalmente com as aves daqui do plantel nosso. A gente faz desverminações e exames laboratoriais das fezes desses animais para ver se eles não estão transmitindo doenças para os animais do plantel. Há pelo menos três anos a direção tenta afastar os urubus aqui do zoológico. Já cercaram algumas áreas, isolaram a comida dada aos animais, mas de nada adiantou. Agora, eles vão tentar capturar grupos das aves para soltar a pelo menos 200 quilômetros daqui. Pelo menos 50 animais vão ser capturados, vão ser anilhados, vai ser colocada uma marcação neles e eles vão ser translocados daqui. Um cronograma foi apresentado para a Secretaria do Meio Ambiente, que junto com o IBAMA vão definir para onde os urubus devem ser levados. A expectativa é que os animais comecem a ser remanejados antes de setembro. Um trabalho educativo com síndicos dos prédios vizinhos também vai ser feito, já que o lugar preferido do animal para botar os ovos são os edifícios. Se não houver uma adequação dessa cobertura, um local onde esses animais não possam ter acesso para poder fazer a postura, esse trabalho que vai ser feito aqui vai ser em vão. Obrigado.